Oba! Hoje começa a nova temporada de episódios aqui no canal. Novos conteúdos para a gente decifrar 2020 juntos. E já que é um recomeço, eu queria compartilhar com você uma ideia que eu estou amando, que está mudando a minha vida. A estética do recomeço. Eu acho que você também vai gostar. Será que você, algumas vezes, faz que nem eu? Presta mais atenção quando você desiste de alguma coisa, quando você quebra uma promessa ou quando você falha? Tipo quando você promete fazer uma dieta, aí você vai, tudo certinho, de repente você come pra caramba, enfia o pé na jaque e fala ''Ah, meu Deus, lá vou eu de novo, não consegui!'' Ou quando você promete fazer ginástica, voltar para aulas de inglês, quer dizer, por que será que a gente presta mais atenção quando a gente desiste do que no recomeço? Como se o recomeçar fosse o atestado de que você falhou, a prova de que você sempre desiste, de que você não toma jeito mesmo. E aí eu te pergunto, e se você pudesse olhar para o recomeço de um outro jeito? A estética dos recomeços é uma forma diferente de olhar para esses momentos, começando pelo fato de que o momento do recomeço é mais importante que o momento da desistência. Essa forma de olhar valoriza a maneira como a gente retoma os nossos esforços. Ela, inclusive, considera que cada retomada merece uma celebração íntima. Olha que incrível, em vez de a retomada significar o atestado de que você falhou, ela significa a força que você tem para retomar. Mais do que isso, até a beleza de tudo isso. Porque um recomeço pode, inclusive, provocar em nós o efeito de um objeto estético. E esse efeito estético é capaz de configurar novas formas de ser e estar no mundo, e também novas formas de nos relacionarmos com o nosso trabalho. Sabe quando você é impactado por uma obra de arte que te inspira, de repente provoca uma reflexão, uma mudança de pensamento, ou da tua percepção de mundo? Então, os efeitos que a retomada de um esforço podem provocar falam de um aspecto da estética dos recomeços, que diz que o ato de recomeçar pode provocar uma experiência com esse potencial de transformação. Em outras palavras, todo recomeço é potencialmente belo. Mas existe um segundo aspecto da estética dos recomeços que é fundamental, que diz que você pode transformar os seus recomeços em momentos significativos. Essa ideia foi apresentada pelo Gaston Bachelard. Ele foi um filósofo francês, escreveu vários livros. Ele deu aula nas faculdades de Dijon, Sorbonne, na Academia de Ciências Morais e Políticas da França. O pensamento dele ganhou projeção pela profundidade, pela precisão e pela liberdade. E ele também ganhou o Grande Prêmio Nacional de Letras da França. Bachelard dizia que o que dura mais é aquilo que recomeça melhor. E que os ritmos são uma parte constituinte de qualquer duração. Gente, eu achei isso tão legal que eu resolvi aderir à estética dos recomeços. E eu tenho feito três coisas pra recomeçar de uma maneira menos sofrida. A primeira é simplesmente valorizar mais o momento do recomeço do que o momento da desistência. Me parabenizar por ter forças pra recomeçar, ao invés de ficar me martirizando pela desistência. A segunda é celebrar, comemorar, criar um ritual pro recomeço. Por exemplo, a gente decidiu passar um fim de semana super especial antes de recomeçar aqui o canal. Então, é você transformar um recomeço num momento belo, significativo. E em terceiro lugar, eu busco me conectar, reconectar com as boas razões pra recomeçar. Às vezes, quando tá muito difícil, vale até fazer uma lista e ler essa lista. Por que é que isso é tão importante pra mim? Isso tudo tem me ajudado bastante nesse começo de ano, de retomada da correria, dos compromissos, dos prazos, dos projetos profissionais e também pessoais. Mas a principal mudança que eu percebi é que pensar no valor estético de um recomeço tá me ajudando a me perdoar. Pelas pausas, pelas interrupções, pelos tropeços no caminho. Quer dizer, eu descobri que importa menos que eu tenha parado algo e mais quanto tempo eu levo pra retomar. E como eu recomecei esse trabalho, esse projeto, essa decisão, essa vontade ou compromisso. E é isso, a gente espera que esse nosso vídeo de recomeço seja útil pra você recomeçar o seu ano, pra você retomar os seus planos e projetos. e pra simplificar a sua relação com você mesmo. Até semana que vem, que tem mais!